E aqui é o Pedro Filho e hoje eu vou fazer algumas solves com o RS3M 2020 BioCube Então, vamos lá! Bom, esse cubo aqui eu mostrei no vídeo de unboxing, eu vou tear aqui os cards E é o RS3M 2020 da BioCube com mod de imãs Então, esse cubo aqui é muito bom, eu consigo fazer basicamente os mesmos tempos que eu faço com o meu cubo normal, o meu GAN Então hoje eu vou fazer algumas solves com esse cubo aqui e mostrar pra vocês Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem muita gente que assiste o canal mas não é inscrita E também deixar o seu gostei E gente, eu recentemente voltei a postar coisas no Instagram Então me segue lá, o link tá aqui na descrição E também se você quer entrar no grupo do canal, o link tá na descrição também Então, agora sim, vamos pra solves E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto